Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar do cantor Seu Zé Ele foi assassinado nesse último sábado no interior do Ceará E essa notícia pegou diversas pessoas de surpresa O cantor tinha apenas 32 anos de idade Porém, gera uma dúvida na cabeça das pessoas Quem matou Seu Zé? É sobre isso que não vamos falar no vídeo de hoje Mas antes de me ajudar o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Tivou o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nesse último sábado Uma notícia pegou geral de surpresa Mais precisamente, o público do meio forrozeiro Isso porque Seu Zé Ele foi assassinado na cidade de Morada Nova No interior do Ceará Uma notícia assim que ninguém estava esperando E o meio forrozeiro, querendo ou não Ficou de luto Seu Zé que passou por grandes bandas Inclusive pela banda Canaro do Reino Quando deu no dia de ontem Essa notícia foi veiculada em diversos portais de comunicações Como o UOL, o G1 Entre diversos outros E por isso, eu separei uma pequena reportagem aqui Sobre o cantor Para falar para vocês Porque não é algo comum Um cantor de apenas 32 anos de idade Ser assassinado de uma maneira, digamos de passagem, brutalmente Enfim, rapaziada Veja o trechinho da reportagem que eu separei para vocês Quem era Seu Zé? Cantor de forró Que foi assassinado a tiros aos 32 anos José Lucas, mais conhecido como Seu Zé Morreu ontem aos 32 anos O cantor de forró foi assassinado a tiros Em um estabelecimento no bairro Girilândia Em Morada Nova, interior do Ceará O famoso morava no local desde 2012 E tinha um filho, José Miguel Natural do Piauí Hoje o artista estava comemorando sua sobriedade Por três semanas nos stories do Instagram Celebrou a conquista Entre aspas, ele falou Para muita gente não é nada Mas para mim, é muito Porque passar três semanas sem beber Um cabra que nem eu que bebia todo final de semana É um recorde Meu tratamento está me fazendo muito bem Estou conseguindo obter resultado maravilhoso E é isso Eu fico feliz Destacou Na música Anos O cantor teve a oportunidade de participar de eventos Com grandes nomes do piseiro como João Gomes Em sua trajetória na música A música fez parte das bandas Pisada Forrozeira e Canaras do Reino Em 2020, o cantor também teve uma loja virtual Em que incentivava a moda sertaneja Os produtos eram exclusivos da Sacudidos Marca que foca no resgate da cultura caipira Com mais de 33 mil seguidores no Instagram Seu Zé sempre compartilhava suas músicas novas e lançamentos com os fãs Além disso, usava a rede social para deixar recado e mensagens motivacionais Carreira Seu Zé participou das bandas Pisada Forrozeira e Canaras do Reino Mas agora seguia carreira solo Dentre suas músicas A mais recente é Palavrão Divulgada em sua rede social em agosto No final de setembro O cantor de forró também lançou o CD promocional Na plataforma Sua Música Com 11 canções Palavrão, Farra Louca e Tão Carente São alguns dos seus hits do CD Morte de Seu Zé A polícia ainda está investigando a morte de Seu Zé Que aconteceu na manhã de ontem Em nota ao splash A Secretaria de Segurança Pública de Defesa Social do Ceará Afirmou investigar o caso como homicídio doloso Quando há intenção de matar A polícia militar foi acionada e realizou diligências pela área A perícia forense também esteve no local Coletando informações que irão auxiliar na investigação Um procedimento foi instaurado na Delegacia Regional de Russas Que deu início aos trabalhos investigativos Acrescentou ao comunicado Não tinha porquê você me lhe dar Não tinha razão pra gente ir sem pão Cruelha acabou Pra dar tudo certo Na terra estrelou o coração de cática Pra brincar Pra usar Só brincar Eu já tava Pois é rapaziada Como eu falei pra vocês no início do vídeo Aí Seu Zé acabou sendo assassinado Ele que tinha bastante seguidores nas suas redes sociais E como eu citei nesse trechinho da reportagem Ele já participou de eventos com grandes cantores do piseiro da atualidade Como João Gomes Então ele tinha sim um currículo de peso Até pelo fato dele ter passado pela banda Canários do Reino Uma das grandes bandas de forró Uma banda que tem história E perdeu a vida dessa forma aí Eu espero Que a polícia ache logo aí o assassino Porque assim rapaziada Esse crime não pode ficar impune Muito triste essa situação Que Deus conforte o coração de todos os familiares aí Amigos e fãs de Seu Zé Bom gente, isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado por ser nascido até aqui Eu espero vocês no próximo Abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau